o corpo dela tá doendo. Engraçado, cara, porque você fala tudo isso aí e eu penso logo no Ramon, assim, sabe? Que é um cara que eu queria ver ele ser campeão do Olimpia, assim, sabe? Mas toda vez, cara, toda vez eu acho que ele tem uma briga interna dele com ele mesmo, sabe? A mente dele parece que tá sabotando ele. Igual agora. Tiraram o cara dos três ali, separou ele pra depois ir com os outros, ele falou, nó, deu ruim pra mim. Deu ruim pra mim e o cara já começou a transpirar ali, molhar, tudo. Só foi piorando. Aí o cara voltou, eu tenho certeza que a hora que ele voltou, ele não voltou com aquela cabeça só, vou brigar com o primeiro. Ele voltou com a cabeça, tipo assim, será que eu consigo pegar o segundo? Será que eu consigo pegar o terceiro? O Ramon mental de 2024 2024? É muito mais fraco que o Ramon mental de 2023. Apesar do shape dele tá muito diferente, o corpo dele tá muito diferente. Você vê que ele desenvolveu o corpo dele, mas a mente dele tá mais fraca esse ano. Você achou o corpo melhor? Eu tenho uma teoria aí. Eu tenho uma teoria aí. Teoria não, isso aí é fácil. Então, eu tinha visto umas postagens dele, que o pessoal mostrou, do físico dele, dois dias antes do Olimpia. Eu olhei e falei, nu, tá bom pra caramba, né? Tá bom. Você via que ele tava flat, mas tava muito bom, muito bom. Falei, ixi, vai dar problema, né? Na verdade, o Sebum, no Olimpia passado, não chegou no 100%. O Sebum tinha lesão, tinha rasgado o dorsal. E o Sebum tem um problema de saúde. Ele luta contra isso. Então, se o Sebum não tá no 100%, e o Ramon veio que veio pra agarrar. O que aconteceu? O Ramon foi o seguinte, foi 21, 22, 23? Não, 22, ele veio, o primeiro Olimpia ficou em quinto. Ele apareceu. É, 22 ficou em quinto. 23, não, 21 ele ficou em quinto, 22 ele ficou em segundo, 23 ele ficou em segundo, mas encostado já no Sebum. Foi, sim. Encostado, mas o Sebum não tá no 100%. Beleza, e o Ramon tava. Aí veio 2024, o Sebum se organizou, não tava com lesão nenhuma e o Sebum evoluiu. Fez a preparação dele melhor. Ele tá melhor do que 2023. Melhor. O corpo dele tá monstruoso. Inclusive, ele tá maior. Ele tá maior. Tá maior, né? Tá maior. Então, assim, eu acho que o Sebum na mente dele tava assim, eu vou arrebentar, vou ganhar isso aí, vou parar, porque ele tem muita lesão. Ele tem rompimento, tem muita lesão, e é difícil. Aí, o que acontece? Dois dias antes, o Ramon tava muito bom. E eu não vejo evolução expressiva no Ramon. Olha o que eu tô falando. De 22, de 23 pra 24. Não, não vejo. Não vejo. Na verdade, é o seguinte. Ele se manteve muito bom, mas isso é melhor. Então, quando eu vejo ele dois dias antes, você vê que tem algumas melhoras, sim. Por exemplo, o Borçal melhorou um pouco. Você vê que a forma dele... É engraçado que dois dias antes ele fez umas postas, tava postando até melhor. Beleza. Você falou numa coletiva que ele fez? Não, não, não. Foi até... Não, o pessoal postou, foi em negócio de podcast mesmo, tal, né, mostrando. Atualização, Crisaceto, beleza. Aí você via que tinha algumas melhoras. Só que o que acontece? O juiz vai jogar na hora ali, ó. É no dia, no dia. Você pode estar excepcional. Ele não... É no dia. O que que acontece? Provavelmente, quando ele foi jogar os carboidratos lá, o Crisaceto tem costume de jogar muito cookies, farinha branca, com açúcar demais, aquilo lá vira um bololô. Ele tava com a retenção de líquido. Beleza. Ele entrou retido. Porque ele não tava com corte tão profundo. Corte tão profundo é água. Principalmente nas coxas, você vê nítido. Ele já é um posador horroroso. Eu acho que o Ramon é um cara que posa pior dos profissionais. Não tem lógico um cara tanto tempo no meio do profissional posar mal do que tanto. Mas beleza. É uma genética e tanto. Depois vou falar na parte da mente. Ele chegou lá. Pum. Ele observou, tal. Tirou os três caras, não tirou ele, e ele era o cara pra bater o Sebum. Ali já ficou loucão. A mente dele... Sabotou ele. Ali tem descarga de adrenalina e cortisol. Coração do cara... O cara arruma um sudorese danado. Ele começou a suar de cima pra baixo. E aí começou a suar, começou a derreter. Porque o músculo começou a excretar água. Bate no músculo ali, na pele, começa a tampar tudo. E aquela sudorese ali atrapalha demais, demais. E aí... Dá um abraço. E os juízes não gostam disso de jeito nenhum, né? Ele já tava retido. Quando você começa a suar, mostra que você realmente tava retido e outra. Aquilo lá é coisa de... Atleta amador. Você nunca vai ver um prosão acontecer um negócio daquilo lá. É difícil. Você acha que o juiz bate o olho naquilo ali e fala... Meu Deus. O que que é isso? O que que esse cara fez na percoração? Errou. Sabe que errou. O juiz olha e fala isso. É a conclusão do jogo. Sabe que errou. Sabe que errou na finalização. Você tem que entrar totalmente desidratado. Então, assim, pode acontecer de um ou outro acontecer aquilo lá? Pode. Mas é erro de finalização dramático. Isso é o Ramon. A evolução do Ramon. 22, 23, 24. É, pois é. Mas aí você pega aqui, 23 aqui. Nossa, eu vou ter que mostrar isso aí. Mostra aí. Olha esse corte aqui. O corte na coxa. que não está a mesma coisa. Sim. Sim, sim. Esses detalhes aqui, olha aqui, está vendo? Você já não vê do mesmo jeito. Está vendo? É mais raso realmente. Está mais raso. É mais raso. Você vê o cortão aqui, olha aqui como é que está a diferença. Está mais sliced. Aqui está mais fosco. Entendeu? A cor dele aqui também está melhor. Entendeu? Aí a partir do momento que ele começou a soltar a água e quando você olha o volume daqui para cá, você não vê a diferença. Mas no trapézio dele também, você vê, olha lá, olha o trapézio que você vai ver aqui de 2023. Olha como o trapézio está mais denso e você vê cortes na parte dentro do trapézio dele. É trapézio mesmo? que vem com a ponta da água. Olha aqui como é que está. É. Está vendo? É verdade. Então assim... Quando você mostra, fica bem visível ali. E assim, ele não está posando. Ele não está posando aí. Porra, velho. Então é tipo assim, o 24 dele está quase perdendo o 22. 23. O 23 é o melhor dele. E o 23 é o melhor. O 23 é o melhor. E em cima do palco, o 23 é o melhor. O 23, ele é o melhor. Ele é o melhor. Mas o jeito que você está falando aqui, a retenção dele, até em 2022, parece que ele estava mais seco em 2023. Então, o que acontece tem que ir? Porque está parado, né? 2024. Porque está parado. Se você olhar lá, aquela foto parece que está mais distante. Se você olhar a panturrilha 2024 para a panturrilha de 2022, essa panturrilha aqui parece maior que a panturrilha de lá. Está maior. Só que isso aí é uma foto. Eu acho que essa foto está mais próxima da câmera, entendeu? Então, parece ser o negócio da foto. Se você olhar o corte do peito lá, 2022 lá, os dois lados cortando, ali não está, está vendo? Mas isso pode ser o momento da foto. O momento da foto. Só que nitidamente em cima do palco, o de 2023 está melhor que o de 2024, com certeza. Mas o interessante de você falar sobre a profundidade dos cortes aí e isso ser a água, é porque eu vi um árbitro fazendo exatamente... Ele falou a mesma coisa que você e ele já sabe que isso é sobre retenção de água e aí ele escreve exatamente que também viu ele começar a transpirar e que a dúvida... Não era dúvida, ele já sabia que era o problema de atenção de água e que aí, quando ele começou a transpirar, realmente o que ele já sabia mostrou externamente, porque é interno. Sim! E depois mostrou externamente, passou do interno para o externo. É porque é assim... O problema de água que ele teve. O pessoal do meio tem uma visão mais crítica. Por exemplo, eu sou um coach, eu avalio a pessoa a todo momento, então eu tenho uma visão mais apurada. Quando ele subiu no palco, o pessoal... E a gente está vendo vídeo, não é pessoalmente, né? Pessoalmente é melhor de ver. O que acontece? Quando ele subiu, a gente vê no vídeo, você já percebia que a perna dele estava meia retida. O corte não estava tão profundo. Se você pegar os três primeiros, eles estavam bem profundos. E vídeo, mas cara, que pessoalmente é diferente. Então, na hora que ele subiu, o jurado já percebeu que ele estava retido. Tanto que já tirou os três caras e deixou ele. Mas se ele não tivesse arrumado aquela sudorese lascada, tal, tivesse pousando, tanto teve hora ali que ele foi jogado para quinto. E eu vou te falar um negócio, eu achei que ele ia ficar em quinto. Também. Eu achei que ele ia ficar em quinto. Então, assim, se não tivesse arrumado aquela suadeira e ele pousou, pior ainda. Talvez ele ficava em segundo. Não, não falo em segundo, mas talvez ele melhorando à noite, de vez que ele ficar em quarto, ele ficaria em terceiro. Terceiro, cara. É que mesmo assim é difícil, mas é... É porque o cara que ficou em segundo ele não ia ganhar. Ele não ia ganhar. Ele não ia ganhar. Ele ia ganhar se ele tivesse acertado a finalização. Ele tem poucas horas para tirar aquela retenção de água dele. Poucas horas. Se ele tivesse entrado no 100% dele, eu não creio que ele tinha ganhado o Sebum, mas ele tinha ficado em segundo. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa, Na finalização, na finalização, só tem um jeito. Quem erra, ou é o Ramon ou é o Aceto. Não tem como. Quem errou na finalização ou foi quem deu a ordem ou foi quem cumpriu a ordem. O Ramon virou e falou assim, cara, eu fiz tudo que o Aceto mandou. Cumpri toda a ordem. Então, quem errou foi o Aceto, que é um dos melhores coaches do mundo. É, só que ele não erra é Jesus Cristo, né? O que que acontece? Ó, o que? Assim, eu não acompanhei o processo. Não acompanhei o processo, mas todo mundo sabe que ele estava retido. Retido é eu de finalização. Eu de finalização. Pronto, acabou, não tem conversa. Ou é um ou é outro. Ou é outro. Eu sempre achei que o Aceto errou com ele. Eu sempre achei isso. Isso não é de agora, eu sempre achei. Desde a época que o filho do Aceto vazou a foto do cara. Sempre achei que errou. Então, o que que acontece? Só que a culpa não pode jogar só no, tipo assim, 80% do coach mesmo. O Ramon mentalmente, foi o que você falou, ele é muito fraco. Ele é muito fraco mentalmente. Então, tipo assim, tudo tá difícil. Ai, o pessoal da internet criticou, abalou o Ramon. Puta que pariu, o cara ganhou uma grana do caralho. O cara não dá conta de pousar um bicho de frente. O cara abala o psicológico. Vou te dar um exemplo. A mulher que foi campeã na Wellness, a Isa. A mãe dela morreu esse ano. Morreu. Passou uma barra. Ganhou. E ganhou de quem ditava a regra do corpo ali. deixa eu te falar um negócio aqui. Eu sou jurado. E eu não quero saber da sua vida, não. Então, você não serve pro esporte. É o que você falou. Você não tem nada ali, né? Então, você não serve pro esporte. Ai, que a minha mulher brigou comigo essa noite e não tô bem pra treinar. Ai, mas é porque meu menino deu febre, eu não vou treinar. Gente, parece ser desumano, mas é desumano. É uma escolha. Você acha que o júri é justo? Às vezes, Tem um viés. Tem um viés ali no júri. Às vezes, não, mas por exemplo... O júri pega no pé do Ramon, hein? Eu acho que o júri pega no pé do Ramon também. Mas tem que pegar mesmo. O que é? Não, eu acho que o júri pega no pé do Ramon, assim, sabe? Pelas coisas que o Ramon fala. Né? Eu já ouvi falar que tem americano que acha o Ramon arrogante. Igual no último campeonato ele falou, ó, eu vou e vou vou preparar pouco tempo e vou ganhar. E aí, pegou e perdeu. Né? E o galera falou, ó, essa é a arrogância do cara, tal. Então, tem uma perseguição do americano em cima do Ramon por conta dessas coisas, né? Porque se você for olhar, quem é do esporte também, isso é muito foda. É fã do Ramon. Você viu, o Sebum largou, aposentou. E aí, falaram pra ele, quem é o próximo campeão? É o Ramon. Ramon Dino. É a surpresa boa que eu tinha, o cara é foda. Ele não falou, ele não falou Earth, ele não falou Summerfield. Ele falou, o próximo campeão é Dino. Pois tem, é um respeito do caralho que o cara tem, não? Assim, quem mais chegou perto dele foi o Ramon em 2023. Tá, mas agora tem o Earth que ficou... Ah, mas agora não chegou. É o Summerfield Ramon. Não, era segundo longe. É porque assim, o Ramon é a melhor genética do mundo mesmo. É, né? É a melhor, é o físico mais bonito mesmo. Ó. Só que não é a melhor genética que ganha. Você imagina na época do Jay Cutter com o Rony Coleman na cola do Rony Coleman. Nossa senhora, ele era foda, hein? Cara, o cara olhava o cara e falava, mas não tem lógica esse cara, não tem lógica, não tem lógica que o cara ali, ali, ali mordendo. o que eu tô falando é o seguinte, por que que falou o negócio das seis semanas lá que ele preparou e perdeu o Arnold? Perdeu o Arnold. Por que que ele preparou em seis semanas? Não existe nenhum atleta que prepara em seis semanas, nenhum. Será que ele confiou muito no potencial genético dele? Por isso que os caras falam, não, mas foi arrogância. Você tem confiança demais e eu tô com a mente preparada. Mas perdeu. Sim, mas você concorda? Você tá iludido, né? Se eu tenho confiança demais, minha mente é boa. Aí de repente eu perco e minha mente é ruim? Eu acho que nem a gente que comenta do cara entende o cara. Então, mas o que que acontece? O pessoal do meio, sabe como é que funciona isso? Pra você, pro melhor genético que ele tenha, pra competir, por exemplo, um Arnold daquele tamanho, do porte, ele deveria fazer pelo menos umas 12 semanas de dieta. Foi arrogância. É muito pouco. Repotência do cara. Alguém deu um tiro errado. Alguém deu um tiro errado. Não dá. E tipo assim, se ele pegasse e fosse campeão ali, o próximo ia entrar pra história. Mas se ele tivesse feito mais umas 3 semanas de dieta, eu acho que ele tinha ganhado. Não foi o cara que ganhou dele. Ele perdeu pra ele mesmo. Ele não entrou na melhor forma dele. Mas o Aceto falou que se tivesse preparado com ele, ele tinha ganhado o Arnold. Não, não. Mas o Aceto, pois é. O Aceto fala, fala, fala e erra, né? É, falar até papagaio fala. Que ele falou, falou ele tava lá do lado do cara e fez o cara entrar retido. Piorou, ué. Então, é isso que eu tô te falando. Não é questão de pegar no pé, é porque pega muito no pé com o quê? Pose. E ele posa mal. Demais. Sério, cara? E a pose não é o mais fácil de você melhorar? Eu não entendo de pose. Teoricamente seria, porque é um teatro. Não é um teatro, mas é saber como você tem que ficar. Pois é, seria. As pessoas podem falar, levanta mais aqui, fecha mais. Mas o povo fala, ele não levanta. E aí? Porque ele é encurtado, o músculo dele. Não, eu acho a vontade de dar uma machadada na cabeça e abrir, porque todo mundo fala. Quem que não sabe? Todo mundo sabe. Então, o Pinduco, o Pinduco eu tava falando, se ele posou o cotovelo baixo de novo, não tem lógica. Não tem lógica. O cara, ele não consegue explorar o corpo dele. Então, isso vai fazendo o pessoal perder a paciência. Eu acho que, por exemplo, eles devem reformular a preparação dele. Talvez ele vá competir no Brasil. No Brasil, ele vai ganhar. Ele deve ganhar o Arnold, mas no próximo Olimpia, se ele fizer merda, o hype dele cai. Você falou que o treinador dele, o coach dele, não é o melhor, pra sua opinião. Você acha que tem um coach que seria o adequado pro que ele tem? Não, não é o melhor não tá casando com ele, né? Isso, pra ele, Não é que o cara não é bom. É, porque o Crisacito já é consagrado. O Crisacito era do Eduardo Correia. Não é que o cara não é bom, mas se identificar alguém que você pegasse essa matéria que ele tem, esse produto que ele tem, trabalharia melhor? Só que não vai pegar ele. O Honey Haymore, eu acho que era melhor, que é o cara que foi coach do, é coach do Dereck e do Rádio Chopin. Aquele cara que tá com o Rafael Brandão, eu esqueci, se fugiu, foi o nome dele. Rafael Brandão foi bem, né? Foi, foi bem. Ele foi, eu esqueci o nome do cara que é coach do Rafael Brandão. Aquele cara é um cara bom. Aquele cara é um cara bom. o Rafael Brandão, eu acho que ele foi até um pouco injustiçado. Era? Acho que ele foi um pouco injustiçado. Tipo assim, vou tornar a dizer, Rafael Brandão é a melhor estética, eu fiz o mais bonito da Open. Porém, ele é pequeno. Mas mesmo ele sendo pequeno, eu acho que ele merecia um sexto lugar. Eu acho que ele merecia. Agora o... O cara falou aqui que é o Devon. Devon. Devon é o coach lá, né? Acho que é. Da onde? Que é o coach aí do cara que você falou aí. Do Rafael Brandão? É, é. Não. Não é esse nome, não. Não é não? Não. Então eu peguei errado aqui. Não, não, não. Deve ser de outra parte, né? Deve ser de outra coisa aqui. É o mesmo que é o do menino lá que foi campeonato. Ah, não. Disse que eu peguei errado aqui. Era o cara falando de outro aqui. Inclusive, dá like aí, viu, gente? Vamos chegar em 100 pessoas. O Brasil. O Brasil tem uns treinadores muito bons. Brasileiro. Tem que sumir junto da creche para o brasileiro. Isso é uma merda, né, mano?